Pau, pau, tô comigo aqui, é a primeira vez que me manda, sai! Só alegria, galera, tá um frio, zero grau, será que a cebola vai congelar? Zero grau, galera, pensa num frio que tá aqui. Meus amigos, tô num rest, área de descanso, né? Tô aqui no Novo México, tamo chegando aqui, perto de Amarilho, vão entrar no Texas agora, quero ver se eu paro em Amarilho, beleza? Pra mostrar pra vocês um negócio, tem lá uns Cadillacs na terra lá. E tá aí a cebolinha, cara, fiquei com medo de congelar, zero grau agora. Algo que eu quero mostrar pra vocês é esse caminhão aqui, ó. Os veteranos de guerra aqui são, são topzera da galáxia, meus amigos, olha aí. Olha que caminhão, coisa mais linda, cara. A maioria dos veteranos deixa personalizado. Ó, cê tá doido, cara, tá na geladeira. Na geladeira, ele trabalhando silenciosa, deve ser zero bala, né? Mas é bonito, deixa uns comentários aí, cara. Amei o caminhão dele, pelo jeito, pelo jeito, não tem um ano de uso, é zero. Zero bala. Muitos veteranos na geladeira. A placa ali, ó, provando que ele é veterano, ó. Atenção, soldado, sete! Mora em Aida Rua, lindo o caminhão dele, viu? Parabéns, garoto, parabéns. Tá a cebolinha, reapertei tudo ontem. Hoje eu tenho que lavar o cargueiro, galera. Hoje eu tenho que lavar. Show de bola, cebolinha. Tem mais dois dias e meio, três dias de viagem ainda. Cê tá doido, é longe demais, meus amigos. É longe demais o tal do Miami. Bruno, não, faz favor, Bruno, coloca aí onde a gente carregou. Nevada divisa com Califórnia pra Miami. Dá mais de quatro dias de viagem, vai dar cinco dias, cara. A gente tá aí tranquilo, com a esposa dormindo, né? Ficaba logo, pelo amor de Deus. Falei, meus amigos, não tem vaga pra dormir, eu tô saindo daqui onde eu dormi. Eu achei uma vaga por acaso ali. Sabe o que aconteceu com esse irmão caminhoneiro aqui, Ana? Ele foi sair, ele dormiu aqui, ó. Com tanto sono que ele chegou, ele foi sair e atolou o caminhão. O caminhão não vai nem pra frente, nem pra trás. É um geladeira deitada. Agora, o que que eu quero falar pra vocês? Não tem o que fazer, galera. Ah, lá o pneu estourou também, Ana. Ah, lá o pneu estourou. Ai, coitado. Não, eu tô morrendo de dó, porque ele chegou cansado, moído e tá preso aí agora. Agora, tem mais, Ana. Além do guincho, a polícia vai vir, vai meter a caneta nele, porque ele tá trancando a rodovia, que ele dormiu aonde não podia. Então, o que eu tô falando pra vocês, é que o caminhoneiro... A Ana tá vindo comigo, eu falo pra ela, tá vendo? Não é só alegria, não. Não é só alegria. Sempre tem uma coisinha ou outra que acontece com a gente. Olha aí. Olha lá, estourou o pneu. O pneu tá estourado lá, ó. Olha aí, meus amigos, mais acidentes na rodovia. Hoje tá, o jiripoca tá piando, ó. Vamos ver o que aconteceu, Ana. Vem aí pra narrar pra nós. A caminhoneta, a caminhoneta vermelha, galera. A caminhoneta vermelha deu o tombo e parou em pé. Paulão é fuxiqueiro. Ela deu a piroleta e parou em pé. E ela tá com uma motinha daquelas de quatro pneu a quadriciclo atrás. É na retona, hein? Na retona. Novo México. Paulão é fuxiqueiro. Paramos pra ir no banheiro, galera, ó. Galinha botadeira. Amarelinha. Olha. E tá frio aqui, viu, galera? Tá zero grau, coitadinha, das galinhas. Botadeira, Ana. Vamos ver se não vai ver algum ovo ali. Show de bola, né, cara? Olha. Eu falo pra vocês, cara. A gente viaja o país todo, a gente vê cada coisa. Olha ali. Caminhão de galinha botadeira. Meus amigos, o banheiro chique, o mais chique que eu já vi até agora. Do lado dos homens, cavaleiros, o Elvis Pleasers. E do lado das mulheres? É. Mary Lee Moreau. Olha aí, galera. Primeiro banheiro que eu tô vendo, bem personalizado. Vai vendo. Meus amigos, a gente tá num posto que é na beira da Rota 66. Então tem várias coisas de ponto turístico. Aqui tem um museu. Vou mostrar rapidinho pra vocês aqui. Lembrando que eu tava do ladinho da Rota 66, né? Que é um ponto turístico. Vamos lá, sir. Olha que show de bola a loja dele aqui. Na verdade não é loja, é um museu, cara. É um museu. Olha aqui. Que show de bola, né, galera? Olha o Elvis. O Elvis não morreu, galera. O Elvis tá aqui. Olha as bombas antigas aqui de posto de gasolina. Que show de bola, né? Deixa eu mostrar os carros primeiro. Olha que imagem linda aqui essa Mary Monroe. Show de bola, né? Vamos ver os carros. 58, Impala. 1957, Ford. Que é o da Mary Monroe. A toalha dela lá. 1955, Corvette. 1953, Oldsmobile. 1960, Chevrolet Corvette. A cabanetona. Eu sou de 1971. Da minha idade, ó. 1972. É C10. Ponte 54. Isso aqui era antigo, hein? Cadê? 1927. Que coisa ainda relíquia, né? Tá as motas aí. Olha que show de bola. Vou mostrar rapidinho pra não comer todos os meus vídeos aqui, né? Mas pra quem gosta de carro antigo, aqui é o lugar. Beleza, meus amigos? Olha. 56. Ano 55. Ano 65. Ano 56. Placa do Texas. Um Fordão aqui, 56. Ford ano 51. 66. Um Ford Ponte 56. Olha o jipe. 1948, galera. Olha. É igual o nosso jipe do Brasil. É igual o jipe brasileiro. As bombas de combustível aqui, antigamente. 1929 esse. Lembrando que aqui no deserto, a gente tá aqui no Texas agora. É a terra do faroeste, meus amigos. É a terra do faroeste. Estamos no museu aqui. Atenção, Bruno. Atenção. Bruno não é show de bola, né? Vocês têm ideia? Esse aqui era o tanque de combustível de antigamente. Olha o senhorzinho transportando, ó. Eram os barriga de aço que levavam nas carroças, meus amigos. Aqui. Olha aqui a foto pra vocês pensarem que não era. Olha aqui, meus amigos. Aqui tem um jornal da época, né? Deixa eu ver. Não tô vendo a data. Olha, 1977, galera. Agosto de 1977. O jornal. Do Elvis Blazin. Meus amigos, tem muito, muito restaurante aqui nos Estados Unidos. Que tem muitas fotos do Elvis. Até hoje a galera aqui gosta demais do Elvis ali. Show de bola, né? Saindo do estado do Novo México. Entrando no Texas. A bandeirona do Texas aí, ó. E continua o deserto, meus amigos. Continua o desertão. Pra quem não sabe, o estado da Califórnia é o mais rico do país. Segundo lugar é o Texas. Tá aí, ó. Estamos entrando no segundo mais rico dos estados dos Estados Unidos. Beleza? Transformação demais, galera. Olha as imagens aqui do Texas, meus amigos. Olha as imagens pra vocês verem. Continua o desertão. Ó. Faz uns cinco dias que nós estamos andando no deserto. A gente saiu com a abelha lá, né? Andando no Wyoming. Andando em Utah. Andamos Nevada. Califórnia. Agora aqui a gente já passou... É... Novo México. E estamos indo no Texas. Tudo deserto, galera. Só estamos andando no deserto. Então por isso que eu falo que é muito importante ter uma manutenção em dia do caminhão. Porque se você vir pra esses lugares aqui, tem que estar em dia. Que se quebrar aqui, fica caro o quincho. Fica caro o conserto. O Bruno vai deixar aqui, aproveitando, fazer o merchanzinho da Easy Mucer. Porque agradecer a eles que o meu caminhão tá em dia. Porque sempre que eu vou lá, dá aquela geral na nave. Beleza, meus amigos? Olha o zoom. Olha o zoom da rodovia. Só pra vocês terem uma ideia. Olha aí. Como é que não rende a viagem? Não tem pedaço não. Tô na 40, viu? Tô na 40. Mandando bala aqui. Amigo, olha aqui. Uma fazenda. Confinamento de gado. Gigante aqui no Texas. Não sei se vai dar pra ver na imagem também. Só atrapalha, né? Mas é muito grande, galera. Grande demais. Olha aí. O Texas é muito forte. Negócio de gado. Ali atrás passou a própria fábrica de ração deles aí pra fazer a ração com gado. Confinamento. Vai, Ana. Meu Deus, gente. Meu Deus. Quanta vaquinha criada. Pra quem não sabe, galera. Elas são criadas só aí, fechadas. Elas não saem. Só fechadinhas. Elas comem, deitam, dormem e bebem água. Comem, deitam, dormem e bebem água. Dizem que a carne fica muito mais macia. Coitada. Tô com dó. Vou virar vegetariana. Mentira. Meus amigos, trazendo a minha esposa pra gente comer no restaurante mais famoso. da Rota 66. Fica aqui em Amarilo, Texas. Eu já vim aqui um, duas vezes já vim aqui. Você veio comigo uma vez, Ana? Não. Não? Alguém tava comigo, não lembro. Acho que não sei se é o Ju. Acho que é o Ju. É meu filho. Meu filho veio comigo aqui. Agora que eu tô lembrando. Vamos comer um cadinho aí. Olha aí, meus amigos. Isso aqui é um pão turista da Rota 66. Tá o zome ali, ó. Beleza, meus amigos? Então vamos bater um rangão aqui. Eu já comi aqui. Então é uma delícia aqui. E a especialidade deles é é a chuleta. Beleza? Que é a chuletona na na grelha. Ano 53 esse carro, hein? Placa do Texas. E aqui que nós vamos bater um rangão. O Paulo quer sair na foto ali, gente. Olha isso. Adorei. Dentro do restaurante aqui, galera. Os índios. Índio. Índio Carapalida. Olha, galera. Aqui é os famosos que já vêm comer aqui, ó. Olha aí. É os famosos que já vêm aqui, ó. Olha aí, meus amigos. Que top o restaurante aqui. A garçonete é uma cauguel. E eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem um negócio deles. Se você comer uma quantia, você não paga. Eu vou mostrar ali. Se você comer uma quantia, um bifão gigante, você senta aqui em cima dessa mesa, aqui no alto. E todo mundo fica vendo, olhando. Outro dia que eu vim, tinha um rapaz comendo aí. Um senhor. Você comer ali, você não paga. Olha que bonito. Hum, galera. E deu fome. Fala a verdade se não deu fome, ó. É feito no churrasco. É essa daí que eu vou comer, ó. Feito na grossa comida deles. Que bonita. Olha aí os pratos. Lindo, né? Beleza, as cauguel. O cara tem que ser bom de garfo pra comer, viu? Que não dá conta, não. É gigante o bifão deles. Olha o cenário do restaurante. Que coisa linda. A mesinha que nós comeram. Música ao vivo aqui, galera, ó. Nós temos lá em casa uma vaquinha preta. Chegou a nossa comida, galera, ó. O meu, eu acho que eu dou conta, hein, Ana? Tá grande, hein? A Ana pegou um menor porque não quis um grandão, né, Ana? Mas mesmo assim... Eu peguei um de 10 onças. O Paulo pegou um de 20. E se você comer um de 70, gente, ou 20. Um 4 vezes maior que esse, você não paga. Não paga a conta. Quem que vai conseguir? Se você sentar naquela mesa e comer em 60 minutos, que é uma hora, um bifão desse aqui, que é 4 desse aqui, né, Ana? Dá 4 desse tamanho. Esse é 20 e o outro é 75. É quase 4 desse aqui. Você não paga a conta. Sai sem pagar nada. Vamos mandar ver hoje, hein? Vamos tirar a barriga da miséria. Atenção, Brunão. Atenção, Bruno. Atenção, Brunão. Brincadeira, meus amigos. Brincadeira. E like, não? Meus amigos, deixa nos comentários. Aqui tá o tamanho da carne. Se você comer, você não paga nada. Sai sem pagar nada e é feito na grelha, na brasa. Essa é a carne. Deixa eu pôr minha mão aqui pra vocês verem o tamanho. Olha aqui. Quem dá conta? Deixa nos comentários quem dá conta. Só que ela é larga, ó. A bicha é marvada. É um tijolo. Deixa nos comentários quem dá conta de comer ela. Sai sem pagar nada, galera. Não paga nada. Olha, meus amigos, de volta na rodovia. Olha o tamanho da nave que nós vamos passar aqui. É... É... Vem pneu, hein? Aí, o cara fechou eu. Olha aí. Você acha que o cara fechou eu ou não, meus amigos? Você acha que o cara fechou eu ou não, meus amigos? Fila da mãe. Vai vendo, meus amigos. Isso é fácil a vida do gaiteiro. A vida do gaiteiro é até fácil. Duro é carregar a gaita, meus amigos. Olha, meus amigos, o tamanho da criança que nós vamos passar. Olha o tamanho da criança. Olha lá. Tem várias carretas de pneu. Pega duas faixas inteiras. Você tá doido? Olha aí. É... Eu acho que é máquina de porto, viu? Eu acho que é alguma máquina de porto. Olha aí o tamanho. E o cara não vai pro acostamento lá, não. Ele anda no meião ali, ó. Aí eu que tenho que ir pro meio da grama aqui, ó. Vai vendo, meus amigos. Vai vendo. Nós estamos no Texas ainda, viu? E do outro lado aqui, ó. A linha de trem aí, tá vendo? Olha o trem. Esse vagão ali de puxar carro, viu? De puxar carro, meus amigos, do porto. O sistema de irrigação aqui é tudo seco, ó. Tudo deserto. Mas tem o sistema de irrigação aí, ó. Senão, não estaria verde. É isso. Informação demais, mano. Muita informação. Muita informação. Banho limpinho, pago o banho. Não faremos nenhum dia, moçada. Nem um dia sem tomar banho, né? Não. Nada, nada. Nós tomamos banho todo dia. Vem, senhora. Vem. Passando por Dallas agora, meus amigos. Olha, vocês veem os viadutos aqui. Que show de bola. É um ranha-céu de viaduto. Que é lindo demais. Olha. Tá vendo? Você tá doido, meus amigos. Aqui é a cidade de Dallas. Dallas. Lindo, lindo, lindo aqui, cara. Tem muito brasileiro morando aqui, viu? Dallas, Texas. Olha a entreveira que é a cidade aqui, ó. Bonito, né? Tô passando agora que amanhã vai dar muito trânsito. Então, eu tô aproveitando pra passar a noite. Pra passar tudo liberado. Aqui já é mais viaduto, ó. Olha pra vocês verem. Dallas é forrado de viaduto bonito, meus amigos. Olha aí. Acho que o outro que eu passei antes era maior do que esse. Mas olha aí que show de bola. E tem mais lá pra frente ainda. Vai vendo. Olha que linda a imagem de Dallas, meus amigos. Olha o centro. Olha lá uma bola. Tem uma bola em cima lá, Ana. Meu Deus. Tô falando pra vocês, galera. Ó, a Ana viu aqui. Daqueles viadutos que eu gravei aqui antes, até aqui, deu quase uns 40 minutos, cara. É grande. Dallas é gigante, meus amigos. Olha esse muro aqui do meu lado direito. É acrílico. Olha aí. Transparente. Pra não passar ruído pra lá. Os prédios ali no fundo. É muito bonito, meus amigos. Falar a verdade pra vocês. Então, pra quem não conhecia Dallas, tá conhecendo Dallas aqui através dos olhos, da visão de Paulo Landim. Paulinho. Da visão de Paulo Landim. É bonito, hein? Bonito demais. Meus amigos, esqueci de encerrar o vídeo. Já estava só o pó da rabiola. A gente dormiu. Estamos acordando agora, se preparando pra arrochar o bambu, né, Ana? Sim. Bebam água, gente. Muita água. Pelo menos dois litros de água por dia. Água é saúde. Água não engorda. Beleza? Não tem gordura. Por que a gente bebe de garrafinha, gente? Porque é mais barato. Não é que é mais barato. É, compensa. Galera, ó. Brincando com o meu boné aqui. Nós temos uma família, né? Que é a família Landim. Nós temos uma lojinha. O Bruno vai deixar aqui a nossa lojinha. O site da nossa lojinha. Tem boné, tem camiseta. Agora tem aparelho de fazer barba. Hã? Então, galera. A gente tem uma lojinha. A gente está muito feliz com a nossa lojinha. Tá bom? Você clica aí e dá uma visitada na nossa lojinha. Que está show de bola. Tem aquele vaporzinho. Mas chama aquele vaporzinho que você tem lá. Que eu amei aqui lá. Ó. Ó, gente. É o difusor. Mas eu também, lá na lojinha, tem outras coisas que eu uso. Minha tábua de descongelar carne. As coisas que o Paulo usa. As coisas que a gente usa no dia a dia, a gente põe lá pra vocês terem também. Te amo. Também te amo. Muito feliz com a minha esposa viajando comigo. A gente está duas semanas já. Amanhã vai fazer duas semanas. Depois da manhã. Duas semanas. A gente só alegria. Fazendo um cafezinho, comidinha. Dando na boquinha do marido. O marido está mal acostumado. Melhor? É. Vamos fazer uma foto com o Bruno aqui. Ah, foto. Ah, foto. Ah, foto. Alegria, galera. A gente está chegando no barraco, chegando em casa aí amanhã. Só alegria. Viagem muito boa. A gente pegou a abelha, pegou a Maria chorona aqui, que é a cebola. Fica com Deus. Dê joinha. Vídeo todos os dias pra vocês. Bom domingo aí pra todo mundo. Que o nosso domingo, vocês vão ver, vai ser maravilhoso. Vai ter churrasco em casa. Esse vídeo está um dia atrasado ou dois. Então, vai ter churrasco em casa no domingão. Fui. Tchau, gente. Tchau, gente.